Música São Sebastião, soldado, fiel, guerreiro e valente Chegou o chamado do homem potente Chegou o chamado do homem potente Fostes prisioneiro, fostes amarrado Em uma laranjeira de flechas transpassado Em uma laranjeira de flechas transpassado Morrestes na fé, dissestes assim Morro por Jesus, pois Jesus morreu por mim Morro por Jesus, pois Jesus morreu por mim Sois mártir de Cristo, sois santo varão Livrai-nos da fome, São Sebastião Livrai-nos da fome, São Sebastião Música 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 Música